O projeto Ocupar de Rio Grande foi financiado pelo ProCultura, da Secretaria de Cultura de Rio Grande. O projeto Ocupar de Rio Grande é constituído de três ações. A apreciação do espetáculo Resistências, a execução de uma oficina, os movimentos básicos de dança de salão e desse documentário, que contém as experiências individuais do nosso elenco. O projeto Ocupar de Rio Grande foi muito interessante, porque eu me vi em três lugares diferentes, como diretor, como coreógrafo e como dançarino. E em alguns momentos eu estava pensando na questão da direção e em outros momentos no meu desempenho como bailarina. Então foi muito desafiador nesse sentido, de tentar uma única pessoa pensar de três ângulos diferentes. Então o meu maior desafio foi realmente estar nesses três papéis. Participar do projeto Ocupar de Rio Grande foi muito bom para mim. Foi uma experiência nova, sabe? Eu gostava de, quando chegasse o dia, estar com meus amigos e interagir ali. Foi maravilhoso. Todas as músicas, tudo. Gostei muito. Participar do projeto foi algo interessante. Eu não imaginava que a gente iria gravar o nosso espetáculo e dançar onde a gente dançou, num lugar que não é o lugar que a gente espera que a gente dança, como um palco de teatro, pensando no centro de eventos, no chão, no asfalto. Então faz bem interessante nessa discussão. Para mim é como se tivesse sido uma gestação, né? Desde a criação, a gente acompanhou tudo, todos nós acompanhamos o projeto desde o início, né? E é bem assim, é tu ver toda a gestação e esperar pelo momento da criança nascer. Essa foi a minha sensação, de uma gestação, de ver e esperar pelo filho nascer. Bom, participar do Ocupar de Rio Grande foi extremamente desafiador. Levando em conta ao tempo que eu já estou fazendo dança de salão, o Parti trouxe uma proposta totalmente diferente, totalmente nova, também com desafios novos. E num período extremamente, digamos, crítico, né? Que o mundo estava passando. Então foi realmente desafiador ter feito parte. E ao mesmo tempo muito satisfatório, foi um momento de aprendizagem muito grande ter participado do Ocupar. Participar do Ocupar foi um desafio muito grande, porque envolvia várias questões. A dança, o teatro e poder demonstrar de forma que o público entendesse, né? Todo o racismo, a opressão, né? Toda essa questão que é sempre muito delicada. Quanto à maquiagem ao figurino, foi um susto. Assim, a princípio, assim, a primeira sensação foi um susto. Mas aí depois, examinando bem, de acordo com o propósito do grupo e tudo, eu achei bem interessante. Aquele figurino diferenciado, igual, pra homens e mulheres. E aquela maquiagem pesada, eu achei bem, bem de acordo. E gostei. Quando a gente traz um figurino, que ele não é um figurino feminino ou masculino, é um figurino muito parecido. Ele não separa por gênero. Então, isso foi inovador pra nós. E ao mesmo tempo, foi muito divertido poder participar disso, né? A maquiagem, sim, já foi mais desafiadora. Porque a maquiagem é totalmente diferente do que nós estamos habituados a fazer. E os homens também utilizaram a maquiagem. Mas eu acho que isso faz parte da caracterização do artista, né? Era muito diferente do que eu estava acostumada, né? Porque eu usava saia, né? Forte. E aí, usar uma calça comprida foi uma experiência nova. Mas eu gostei muito, sabe? Porque eu vou, de vez em quando, mudar o modelo das roupas, assim, sabe? E a maquiagem, assim, aquela maquiagem diferente, assim, forte, pesada, assim. Foi difícil, né? De maquiar mais. Com a ajuda das minhas amigas, foi fácil depois. Me senti desconfortável ao colocar, né? Não senti vergonha. Eu me senti estranho. Parecia que não combinava com o meu corpo, né? Mas ao mesmo tempo, era um figurino que estava sendo colocado em pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino. Assim como a maquiagem, quando eu vi que no final de tudo, queria mostrar que todos somos iguais. Então, eu acho que o figurino, ele tem essa característica também, né? Era uma roupa que uniformizava o grande grupo. Eu acho que foi uma proposta interessante, porque a gente saiu do usual, da dama de vestidinho, ou saia, né? Aquela coisa tradicional. Os meninos de social. E foi uma coisa inovadora, porque o espetáculo é inovador. Tanto figurino quanto a maquiagem. Por exemplo, figurino, eu acho que é um figurino neutro. E a maquiagem é uma maquiagem forte. Eu gosto de coisas que desafiem, de coisas inovadoras, de coisas diferentes. Então, a sensação foi muito boa. Quando veio a ser, trouxeram essa ideia dessa maquiagem diferente, que é a maquiagem artística que eu podia usar outras cores, da minha parede de cores, de maquiagem, eu me sentia super à vontade, sempre quis fazer isso. Eu me achei ali. Eu queria realmente uma maquiagem bem diferente. Quando veio a proposta, eu, era aquilo mesmo que eu queria. Eu gostei da proposta do figurino. Eu até queria mais coisa ainda do que foi apresentar. Mas dentro da proposta que foi do projeto, eu acho que ele funcionou. Ele manteve todos nós homogêneos. Eu acho que combinou com a maquiagem. Eu acho que o projeto funcionou super bem. Eu gosto muito de fazer teatro. A parte que tinha sobre teatro, né? Então, ah, eu me realizei, né? Tinha umas partes mais difíceis, né? Aos poucos eu ia ensaiando em casa e consegui chegar ao objetivo certo. Gosto muito de representar. É comigo mesmo. Na questão das partes encenadas, é realmente um desafio. Não é algo que a gente está acostumado a fazer. Eu sei que como a gente também, o pessoal que está no projeto, faz parte também da companhia. A gente trabalha junto isso na companhia. É difícil a gente pegar e dizer, faz esse sentimento sem ser um sentimento dançado. Porque por mais que fosse dança, a parte encenada a gente tinha que mostrar uma coisa além da dança. Então, como o projeto trabalhava opressão e trabalhava questões muito políticas, é algo difícil de se tocar. Quanto aos improvisos, pra mim sempre foi um desafio maior. Porque exige muito de cada um, de cada componente do grupo, ele tem que se esforçar e demonstrar, expressar o sentimento, a emoção do momento. E eu sempre tive muita dificuldade nesse sentido. Isso é um desafio pra mim, tanto como artista que está desempenhando, como alguém que está cansando essas encenações. Mas o nosso grupo já trabalha há muito tempo juntos. Então, isso pra nós, certa forma, o mais crescido do desafio foi o desafio que nós superamos juntos. Nós tivemos algumas dinâmicas que nos auxiliaram nisso. A gente utilizou a linguagem da dança pra contar a história. Em alguns momentos, a gente fez uso de outras linguagens, que aí entrou a encenação, pra nos ajudar. Então, foram poucos momentos. A gente utilizou as nossas linguagens, as nossas próprias ferramentas, as próprias linguagens da dança. Então, a gente tentou trazer isso pra espetáculo. Pra mim foi tranquilo, porque, enfim, eu já fiz, tenho alguma experiência com teatro lá, muito tempo atrás, tá? Mas tenho alguma experiência. É óbvio que não é o meu forte, eu prefiro mais dançar do que encenar teatralmente, né? Mas foi tranquilo. Não teve muito... não foi muito desafio. Quando você está executando algo sozinho, as pessoas vão te olhar. O olhar vai se voltar pra ti. E eu acho que isso é o que me dá mais medo, é saber que o foco está em mim. Todas as coreografias tinham momentos em que tu tinha que fazer algo sozinho. Então, eu tive que realmente, não só estudar, mas me preparar psicologicamente. Porque eu sabia que teriam momentos dentro de toda a encenação que eu seria o foco. Assim como, em alguns momentos, o colega seria o foco. Já é um desafio a gente colocar, a gente verbalizar através do corpo. Né? Em qualquer coreografia. A gente estava falando num espetáculo que tem propostas bem fortes, né? Como todo o racismo, o preconceito em geral. Então, verbalizar se torna mais fácil. Agora, tu verbalizar com o corpo é um desafio. Tu conseguir falar com o corpo é um desafio. Pra mim, o mais desafiador que trouxe muito dentro do projeto foi a questão de dançar solto. Muitas partes teatrais, muitas partes de encenação. Então, é algo que eu tive que dar um foco maior, mais uma vez me desprender. Então, estar solto no palco, fazer algo solto onde eu sou o foco, ainda é algo que me desafia bastante. E o parte contribuiu bastante que eu conseguisse evoluir dentro desse ponto, realmente. Foi fazer parte de um duo com um dos componentes, que foi a primeira vez que eu fiz um duo. E exige muito, muito compromisso, né? E realmente isso foi bem difícil. Mas no final deu tudo certo. Eu procurava sempre escutar a música, pensar bastante na coreografia e ensaiando a cada passo, a cada etapa, pra procurar fazer o melhor. O maior momento de desafio foi no samba, que nós tínhamos uma parte perto do final da coreografia, onde a gente tinha que demonstrar uma opressão, que a gente tinha que demonstrar que a gente estava sendo oprimido. E na ideia do ensaio, o coreógrafo, ele tentou extrair de nós mesmos, nossas experiências individuais, a nossa pressão. E é algo muito difícil de se fazer. Meu maior desafio foi dançar samba, né? E iniciar dançar sozinho samba, né? Pra depois dançar com o meu pai. Então, aquilo foi... Eu achava que não ia conseguir, aí depois eu comecei a gostar, foi muito bom. Eu pegava várias músicas, assim, ficava ensaiando, né? Na frente do espelho, assim, vendo os passos e conseguia me soltar mais. Consegui esperar agora. Tô pronta pra dançar sozinha. O meu maior desafio foi estar nesses três papéis, como diretor, coreógrafo e dançarino. Por mais que a gente consiga pensar esses papéis, entender que cada um deles tem a sua responsabilidade, na prática, tem uma pessoa com as três funções. Então, à medida que eu tô dançando, eu tô observando quem tá do meu lado pra ver se estão alinhados. Eu tô pensando se a ideia do espetáculo, se aquela cena tá dando conta de contar a história que o espetáculo se propôs a fazer, aquela função do diretor. Então, eu acho que o maior desafio foi realmente isso, né? Estar nesses três lugares e tentando desempenhar as três funções da melhor maneira possível. Esse foi o maior desafio, com certeza. Alguns momentos que foram muito marcantes pra mim, que são os momentos onde a gente traz de forma mais evidente a questão dos preconceitos. Uma cena que a gente trabalha com racismo, traz uma relação entre pessoas negras dançando, as pessoas sendo agredidas pelo simples fato de serem negras e estarem fazendo algo que ela se chama da sua cultura. É um momento que eu gosto muito também, que a gente fala sobre a mulher. Então, tem algumas cenas muito fortes das mulheres ali. E isso, pra mim, é muito rico no espetáculo, porque nós trabalhamos com mulheres muito fortes. Nosso elenco são de mulheres muito fortes. O momento que marcou mais o espetáculo foi a parte do racismo, né? Que, assim, né? Eu já sofri muito racismo, né? Então, aquela parte me marcou muito, essa parte de lá. Meu dúo com a Maristela da Pagô. Foi uma fotografia desafiante, porque eu tinha que me soltar de uma maneira que não estava acostumada a me soltar. Mas eu acho que a parceira, como é uma parceira que eu já estou acostumada a dançar bastante tempo, já tem um entrosamento legal, eu acho que isso colaborou demais com que o Du fosse um sucesso, pra mim, no caso. Eu acho que essa coreografia, pra mim, é marcante, porque ela era um divisor de águas pra mim dentro do espetáculo. A parte mais marcante do espetáculo foi a coreografia da Pagô, com o Christian. Pagô foi a coreografia que me representa pessoalmente, sabe? Eu me vejo muito nisso aí, por contradizer as coisas, por esse meu lado de mulher forte, vamos dizer assim, né? Que, às vezes, eu me sinto, outras vezes, não. Mas, enfim, eu me vi muito dentro da Pagô. Foi o Du que eu dancei. Primeiro porque foi o meu primeiro Du dentro da dança de salão. Então, foi um desafio, começando por aí. Descobri também que era uma música que me marcou bastante a vida, que era a Dona Sila. E quando eu descobri também que ia dançar com uma pessoa que eu gosto muito, né? Que é a Cláudia. Então, pra mim, antes mesmo da coreografia existir, eu já sabia que daria certo. A parte mais marcante pra mim foi o Du, mesmo, porque exigia muito da dança, da expressão e do sentimento. Pelo tema do Du, pelo sentido da partida, pela mensagem que ele transmitiu, das idas e vindas, da partida, das pessoas, e da importância que isso tem na vida da gente. ensaiar na pandemia foi bem complicado, porque a gente começou a ensaiar, a vacina não estava pronta. É meio que se tivesse aceitado o risco de contrair a doença ou não, né? Mas em prol do ensaio. Claro que, tipo, logo em seguida que a gente começou a ensaiar, acho que um ou dois meses depois, já começou a vacinação, então já não foi um período tão grande de medo constante. Com o tempo, a gente começou a ficar mais tranquilo. Então, acho que quando todo mundo tomou essa primeira dose, foi um momento que a gente conseguiu relaxar mais. Foi bom, primeiro porque a gente conseguiu se reaproximar, né? A gente estava um tempo já sem se ver. Foi um momento que a gente pôde se reaproximar com toda a segurança, porque a gente, usando máscara o tempo inteiro, nós ensaiávamos em locais abertos, na rua, então com toda a segurança, foi bem positivo. A experiência de ensaiar durante a pandemia foi bem polêmico, na verdade, né? Porque a maior parte do elenco era constituído de pessoas que faziam parte do grupo de risco, então nós precisamos ter o maior cuidado possível para não expor ninguém ao vírus. Ao mesmo tempo que nós tínhamos a preocupação em aprender as coreografias, em entender a proposta do projeto, nós tínhamos toda essa questão da pandemia, tivemos que encontrar um ambiente aberto, usar todos os equipamentos de segurança para poder fazer o ensaio. O reencontro foi bem difícil, a vontade era de abraçar, de beijar as pessoas, ver essas pessoas já era muito bom, muito gratificante, porque em várias situações, nós não conseguíamos ver ninguém, era só por telefone, foi muito, muito importante, e esse contato do olho no olho, nesse momento tão delicado, era muito gratificante. Todo nosso ensaio, sempre utilizamos máscaras, o distanciamento, ele não aconteceu por causa de salão, nós sempre utilizamos máscaras, tivemos todos os cuidados possíveis, a maior parte dos nossos ensaios foram ao ar livre, mas a gente sabe que esse vírus, ele tem várias formas de se propagar, então todo cuidado é pouco. Então, mesmo que eu estava feliz de estar presencialmente ensaiando com o meu elenco, eu sempre estava com aquela preocupação de será que eu não estou colocando as pessoas em risco? Mas felizmente, nós não tivemos nenhum problema nesse sentido, e deu tudo certo. Bom, durante a pandemia, esse ensaiar foi muito bom, porque no início eu estava muito presa, por causa da pandemia, ter um pânico, então, quando fui convidada para participar, foi maravilhoso, porque até tinha momentos que eu esquecia que estava em pandemia, sabe? Foi maravilhoso para mim, para sair, me soltar, dançar, ver meus amigos, foi muito bom. Como dançar com a máscara, eu achava estranho, parecia que eu estava sufocada, estava me apertando, mas depois tirei de letra, que até esquecia que estava de máscara, foi tranquilo. Eu aprendi muito sobre as relações raciais, homoafetivas, sobre as relações das mulheres, que é o que traz muito presente no projeto. Então, tanto questões históricas, quanto questões de convivência, quanto questões sociais, eu acho que no final, além de fortalecer o conhecimento, enriquecer o conhecimento, quanto cidadão, eu fortaleci o laço também com as pessoas que estavam participando do projeto. Bom, eu comparte, assim, tipo, já faço parte da minha vida, gostei muito de participar, e ele, assim, quero representar ele de novo, participar de novo, é maravilhoso, assim, foi muito bom para a minha vida, para o meu crescimento, gostei muito. Eu sempre gosto de espetáculos com muitas coreografias, de espetáculos com muitas pessoas, para a gente ter recursos, para as pessoas não precisarem se cansar tanto, até dançar muitas coreografias, mas eu aprendi que com esse projeto a gente pode ter um grupo de seis pessoas e fazer algo de qualidade. Na parte visual da coisa, às vezes fica faltando, que se a gente tivesse mais recursos, com certeza se trabalharia melhor e conseguiria se passar melhor esse visual, tá? Então, foi difícil de trabalhar, de criar um figurino com pouquíssimo recurso. Eu idealizei um figurino, eu comecei desenhando figurino, começando a criar um figurino, de uma maneira, e aí eu fui, sabe? Diminuindo, diminuindo e simplificando. O primeiro aprendizado, está sendo a questão administrativa, de como lidar com isso, coreografar, dirigir, dançar, eu estou acostumado, mas não estou acostumado com a parte burocrática, que envolve tudo isso, e essa burocracia é o que viabiliza que a dança possa acontecer, que a gente consiga levar para outros lugares, que nós reuniamos recursos para que isso aconteça. Nesse projeto, eu aprendi que... Eu aprendi a dar valor à importância da dança, não só como diversão, mas também como demonstração da expressão corporal e dar valor, valorizar sempre a nossa raça, a nossa profissão, os nossos defeitos, e dar muito valor a tudo isso. O que eu gostaria era que o espetáculo desse uma sacudida no público, certo? Uma sacudida no sentido de questionar o machismo, a homofobia, as opressões que a gente sofre na sociedade, fazer todo mundo perceber que nós somos pessoas antes de qualquer outra coisa, nós somos iguais enquanto pessoas. Eu acho que a mensagem que o espetáculo gostaria que mostrasse para as pessoas é praticamente o visual dele todo. Nós temos ali vários tipos de pessoas, nós temos pessoas de mais idade, de menos idade, de pessoas, de diversos corpos. E eu acho que é muito importante quando a gente mostra que independente do corpo que a gente tem, independente da idade que a gente tem, a gente pode estar em cima de um falco fazendo o que a gente gosta, eu acho que essa é a mensagem mais poderosa que a gente pode mostrar para a sociedade. Sim, eu acho que a gente não deve ter racismo, não deve ter preconceito, porque nós todos somos iguais, diferente de sexo, de nível, de tudo. Então, a gente tem que se amar, aceitar um e o outro e continuar todos juntos. O que as palavras não conseguem falar, a dança pode falar. Então, a dança consegue provocar de uma outra forma. Eu acredito que a dança a gente consegue fazer as pessoas pensar e conseguir ter um diálogo com as pessoas que a gente provavelmente não teria se a gente estivesse no debate político, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu entendo o poder da arte, da dança, da dança de sala, especificamente, da dança cênica para conseguir pensar essas questões e problematizar isso de certa forma. Eu acho que o espetáculo é muito importante para ressaltar as diferenças, as injustiças que vários de nós sofremos e que às vezes passam despercebidas. Então, é uma chance de ressaltar tudo isso. Sou professor, trabalho numa escola, trabalho com adolescentes, trabalho com crianças e é um ambiente extremamente plural, um ambiente onde a gente encontra diferentes estilos, diferentes religiões, diferentes raças, diferentes costumes. Então, assim como eu costumo discutir essas questões com os meus alunos, quando eu fiquei sabendo que o projeto também traria questões relacionadas à nossa vida, porque é a nossa vida que está em questão em todos os momentos do espetáculo, eu fiquei muito feliz e a mensagem que ele traz, que eu acho que é mais importante de todas, é que todos somos iguais. Em qualquer lugar, a gente tem que estar sempre demonstrando, para as pessoas virem aqui, tudo quanto é lugar, tem racismo, um lugar, isso aí é, qualquer lugar onde tu está é no supermercado, na loja, no centro, então tem que passar para as pessoas tudo isso. Na verdade, eu acredito que essas temáticas deveriam estar sendo exploradas, discutidas, debatidas em todos os espaços, então a dança quanto a um espaço social e um espaço artístico, tem por obrigação também trazer essas questões e colocar e poder contribuir de uma forma cênica, de uma forma dançada, coreografada e passar a mensagem por meio da dança sobre essas questões, assim como a escola, assim como a Câmara de Vereadores, assim como outros espaços dentro da sociedade. Usando a dança como arte, que é, e assim, tanto a dança quanto qualquer outro tipo de arte, o que é arte? É arte uma expressão. A dança, sendo uma forma de arte, é uma maneira de transmitir as pessoas, de expressar para as pessoas o que está acontecendo, o preconceito que tem o racismo, o preconceito que tem a homofobia, e através da dança o corpo fala, né? Eu acredito que isso não seja uma responsabilidade da dança, mas nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos essa... nós precisamos pensar sobre isso e ser contra o racismo, ser contra a homofobia, ser contra... A gente precisa combater. A dança, ela tem um viés político para que a gente possa discutir sobre essas coisas. Então, quando a gente leva um espetáculo para o palco ou para a cena, no caso das nossas videodanças, a gente quer que as pessoas, que aquilo tenha algum impacto nas pessoas. Elas podem gostar, elas podem não gostar, mas alguma coisa você tem que sentir. A importância de ressaltar tudo isso através da dança é que tudo fica demonstrado de uma forma agradável, tranquila e prazerosa para quem assiste. Eu acho que todo meio de comunicação onde a gente pode educar a ignorância das pessoas com relação a esse tema, demonstrar para elas que elas não estão sozinhas, demonstrar para elas que isso existe, tanto para as pessoas que não passam por isso como as pessoas que passam por esse tipo de problema, eu acho que é importante. As pessoas devem assistir a esse espetáculo porque realmente eu acho que vale a pena. É um espetáculo que foi idealizado com muito carinho e nós procuramos fazer com muita dedicação, com muito carinho, trazendo de uma forma assim agradável e muito gostosa para todos os que assistiram. Qualquer coisa que contribui para a nossa cultura é bom. A cultura é boa em todo sentido. A gente ir para assistir uma peça de teatro, a gente ir assistir um espetáculo de dança, qualquer coisa que a gente veja, principalmente a ocupagem que estava disponível para as pessoas de graça, na internet, ainda está disponível inclusive, quem quiser assistir, então é algo que a gente precisa acessar. A gente passa muito tempo às vezes vendo as coisas que a gente está acostumado a ver. Passa muito tempo na internet vendo coisas que nem sempre agregam muito valor. Então tem algo ali disponível que dura meia hora, mas que pode mudar a tua cabeça para sempre. O espetáculo, a resistência, tem muito a dizer. Mais uma vez, o que eu falei antes, é uma sacudida no público, em todo mundo. E as pessoas têm que assistir por ser, primeiro, um espetáculo diferente do espetáculo comum de dança de salão e é uma sacudida com assuntos que a gente vê no dia a dia, que a gente passa no dia a dia e que as pessoas têm que refletir sobre isso. O espetáculo traz toda a questão do trilha sonora são compositores brasileiros. O nosso espetáculo é ambientado no Brasil, então as questões que são trazidas no espetáculo elas estão contextualizadas no nosso país, elas trazem as nossas dores e, de certa forma, o nosso elenco conseguiu, a partir das suas vivências, se apropriar de alguma dessas dores para a gente contar essa história. Então ali, eu acredito que quem assistir o espetáculo vai, em algum momento, se identificar com alguma coisa na sua vida. Então, a questão é para você olhar e pensar sobre as coisas e o que não te identifica que te incomoda, se te incomoda é porque está te dizendo pensa sobre isso. Então, o espetáculo tem essa questão de ser problematizadora, mas ao mesmo tempo de trazer esperança. Eu acho que todas as escolas deveriam assistir porque é muito para o crescimento da gente, é maravilhoso. assim, eu queria que todos assistissem, assim, eu estou encantada por parte, eu queria que todos assistissem mesmo. Muito bom. Eu indico o espetáculo para que todas as pessoas assistam, tenham essa oportunidade, se deem essa oportunidade de conhecer esse trabalho e veem que por meio da dança a gente pode levar mensagens positivas, pode levar reflexões, fazer as pessoas pensarem sobre seus atos, sobre o que é errado, o que é certo, refletir, discutir, então pode ser uma forma das pessoas se identificarem com essas questões. Quando eu trabalhei o figurino neutro, eu pensei em fazer um figurino que ele me pediu assim, queria um figurino andrógeno, né? E eu pensei, todo mundo igual, não tem gênero, não tem homem e mulher, não tem todo mundo igual, não existe gênero, e para que esse, como as músicas, como as letras, as coreografias são muito fortes, eu não queria que o figurino interferisse nesse visual, então fosse o figurino neutro, por isso eu usei o preto e o bege, e também numa facilidade da gente trocar esse figurino, fazer o figurino ser duplo, virar aquela calça e ela era preta de um lado e ela é bege do outro, porque nós íamos apresentar escolas num outro contexto que não o virtual, que não o filmado, então a gente não ia ter tempo de trocar figurino, de ir, de mudar de roupa, então tinha que ser uma coisa muito rápida e trocar aquilo, trabalhar com pouco figurino e que pudesse ser trocado muito rápido. Como o figurino era neutro, sem gênero, não tinha aquele, é o cavaleiro, aquela é a dama, não, são pessoas, não existe gênero, então todo mundo igual. Então, aonde estava a força? Na coreografia, na expressão da gente, na letra, das músicas, então vamos colocar uma maquiagem também, todos iguais, acompanhando o figurino, e uma maquiagem forte. Aí eu meio que aproveitei que, como era pandemia, nós íamos dançar de máscara, certo? Então, até era outra maquiagem, eu tinha pensado para uma outra maquiagem sem a máscara, tá? Também marcante, também bem forte, mas ela acabou tendo que se reduzir só a parte dos olhos, né? Porque daqui para baixo a gente já está com a máscara, né? O preto e o dourado para combinar com o bege e o preto. e marcante não tinha uma maquiagem feminina na maquiagem masculina, tá? Era a mesma maquiagem uniforme para todos e como se fosse uma máscara, realmente, né? Porque nós somos personagens e quantas coisas a gente está passando nesse espetáculo e para que a gente usa máscara, né? Para incorporar um personagem e fazer ele acontecer. Então, a ideia daquela maquiagem ser como se fosse uma máscara era nessa intenção. Realizar esse documentário foi algo muito desafiador. Eu estou acostumado a editar vídeos já faz um tempo. Não sou um grande profissional, eu não trabalho com isso. É um hobby que se tornou algo útil para algumas coisas. Então, eu geralmente editava vídeos prontos. A pessoa, eu tinha o vídeo, eu editava. agora, nessa experiência de documentário, eu tinha que roteirizar, eu tinha que ter o equipamento para gravar, eu tinha que pensar nos ângulos, pensar em luz, pensar em como as pessoas apareceriam para a câmera. Então, foi bem desafiador para mim. Eu tive que procurar conhecimento que eu não tinha. Tive que procurar conhecimento para eu tentar trazer o melhor trabalho possível, trazer o melhor trabalho possível com o que eu tinha. Então, foi um grande desafio e está sendo um grande desafio. Eu espero que esse desafio me ajude também na frente, que eu consiga olhar e ver o que eu fiz certo, o que funcionou, o que eu posso melhorar e talvez, no futuro, ter outra oportunidade. Eu comecei o documentário sem saber o que eu ia fazer. a cada momento que eu pensava no documentário, eu superava alguma coisa. Então, eu precisava de um microfone? Eu conseguia um microfone. Eu precisava de uma luz? Eu conseguia uma luz. Eu precisava de um tripé? Eu fui ainda de um tripé. Então, essas coisas, eu fui esperando cada problema, cada desafio, uma coisa por vez, para que no final eu tivesse o máximo de ajuda possível. Se eu cumprir a missão, eu não sei. Quem vai me dizer vai ser as pessoas que vão assistir. o que eu posso dizer é que eu tentei fazer o meu melhor para que eu pudesse trazer um pouco das nossas vivências individuais na dança, porque é muito bom quando as pessoas nos assistem, elas não veem o que a gente passa entre nós. Nós somos praticamente amigos há anos, vocês que participaram pelo menos aqui do projeto, como tantos outros que também são à nossa volta. então nós temos nossos momentos de desconsideração, nós temos as nossas brincadeiras, nós temos os nossos momentos sérios, os nossos colchões de orelha. Então eu acho que quando a gente traz esse tipo de situação, da gente mostrar a nossa personalidade, é mais um jeito da gente se conectar com o público. O projeto inicialmente foi pensado de que forma? nós iríamos em seis comunidades periféricas de Rio Grande, nós levaríamos um espetáculo de dança, os alunos teriam a possibilidade de assistir esse espetáculo, depois eles seriam convidados a experimentar alguns movimentos das danças que foram apresentadas, depois nós conversaríamos sobre aquilo e também teríamos uma vivência dançante. então eles teriam apreciado o espetáculo, teriam contato com a dança de salão cênica e depois poderiam experimentar aquelas movimentações que eles aprenderam, que seria uma experimentação da dança de salão social. A minha inspiração foi a nossa realidade. O projeto não foi pensado na pandemia, foi pensado antes da pandemia. Então eu queria discutir exatamente as questões que todo mundo sabe e ninguém fala. As questões sociais, as questões as coisas que eu vejo na sociedade me incomodavam então isso eu quis trazer para o palco eu queria discutir isso e a partir dali as músicas foram me ajudando a contar essas histórias e depois o próprio processo foi se desenrolando e foi surgindo. O objetivo na criação do projeto primeiro é propiciar a dança de salão não apenas como dança social mas também como uma dança cênica. Essa era uma das minhas intenções. Nós vivemos uma época onde as artes elas não são tão valorizadas como elas eram antigamente. A gente vive numa época que é outro tipo de conhecimento que é valorizado e não conhecimento das artes. Então de certa forma o espetáculo ele vem nesse sentido também de se configurar como uma obra artística para ser apreciado e ao mesmo tempo não ser apenas uma obra que vai estar no teatro mas uma obra que vai até as pessoas. depois das readequações o projeto acabou se tornando uma videodança mas ele seria levar até as escolas. Então o nosso espetáculo falava sobre essa questão social falava de todos os problemas que nós já mencionamos a gente levaria até a escola teria lá a apresentação do espetáculo depois a gente discutiria sobre isso teríamos a vivência da dança então as pessoas que participassem do nosso projeto que nós tínhamos chamado de ocupações elas teriam a possibilidade de conhecer o conhecimento da dança que seria experimentar as movimentações ao mesmo tempo pensar sobre seus problemas sobre esses problemas sociais que muitas vezes a gente sabe que eles existem mas a gente pensa que aquilo é uma coisa que é sempre assim sempre foi assim e não tudo pode ser questionado pode ser modificado desde que a gente entenda que isso é possível e também essa questão de de falar de uma cultura que não é a cultura erudita a gente está falando do popular eu estou falando do forró eu estou falando do samba eu estou falando de eu não estou contando a história de onde a gente está acostumado a ver a história do Comércio da Juleta outros tipos outros tipos de histórias eu queria contar a história a história popular que as pessoas comuns pudessem se identificar e agora mesmo com a readequação nós não conseguimos levar esse projeto até as escolas seriam escolas periféricas mas de certa forma através das redes sociais esse projeto está chegando até essas pessoas também através das suas telas do celular do computador enfim nosso espetáculo está disponível gratuitamente no YouTube é só procurar por espetáculos resistências ou pelo canal do nosso professor Robson Porto nós nos dedicamos muito nesse trabalho com muito amor e carinho esperamos que todos gostem muito obrigado e aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá calma respira ai gente eu estou trocando com a cabeça muito tranquilo tem que refazer isso né Não, deixa eu botar para o meu anúncio sem pensar. Ele engatou que nem o Robson agora. Silêncio, pode começar. Só que faz interesse e bota no outro. As pessoas devem assistir porque eu estou dançando. Não, deixa eu botar para o meu anúncio.